Os diretores e criadores da série Stranger Things, que são o The Duff Brothers, e mais algumas outras da produção técnica, já confirmaram a existência da terceira temporada da série. A segunda temporada ainda será disponibilizada dia 27 de outubro de 2017, ou seja, daqui dois meses. Só que eles já afirmaram e já confirmaram também que eles já estão na produção da terceira temporada, ou seja, parece que eles já iniciaram as gravações já da terceira temporada da série. Então eu já fiquei muito feliz com essa notícia, porque eu sou muito fã dessa série e gostei bastante da série, então vai sim ter mais de duas temporadas. Os criadores da série também tinham afirmado que possivelmente poderia ter até cinco temporadas a série. Isso vai ser muito legal se for até a quinta temporada, só que eles... Essa é igual algumas séries que entrou na Netflix, por exemplo, Supernatural, Breaking Bad, essas coisas assim, porque eles forçaram muito e ficavam voltando muito aos casos antigos, que já aconteceram já faz tempo em outras temporadas. Espero que eles não fiquem nessa de voltar às temporadas anteriores, mas espero que sim eles reformulem a temporada com novas coisas ao longo do tempo. Por exemplo, agora, nessa segunda temporada, vai ter dois novos integrantes, vai ter várias surpresas também, pelo que eu vi no trailer, vai ter várias outras surpresas, e eles já confirmaram a existência da terceira temporada de Stranger Things. Aí vocês podem estar pensando, ah, mas já nem foi liberada a segunda ainda, eles já estão fazendo a terceira? Sim, porque demora muito pra liberar e pra fazer toda a edição e tudo. Até que vocês podem ver que a primeira temporada já se faz mais de um ano que já foi lançada, a primeira temporada da série, e eles só conseguiram finalizar a série agora, né, porque tem que ter um capricho especial pra não sair tudo de qualquer jeito. Então demora bastante mesmo, até porque a série, pelo que parece, a segunda temporada vai seguir o mesmo estilo da primeira, que vai ser 50 minutos cada episódio, serão 9 episódios, parece que serão tudo isso. Ainda não foram divulgadas a quantidade de episódios que será a terceira temporada, e nem os nomes. Da segunda já sabemos os nomes da segunda temporada, dos episódios da segunda temporada, mas a segunda está por vir, e eles já confirmaram que a terceira já está na parte de produção também. Então é isso, vocês todos que são fãs da série, que são fãs da série da Netflix aí, aí Stranger Things, já podem ficar felizes, porque parece que em 2018 vai ter já a terceira temporada dessa série, que é muito legal. Pra quem ainda não assistiu a série, eu já fiz uma análise com e sem spoilers aqui no canal, o link deles estarão na descrição. Se você tem Netflix, aproveita, se você não assistiu ainda, assiste lá, que é muito legal a série, você vai ficar preso na série, e vai reassistir várias vezes, como foi o meu caso, que eu já reassisti um monte de vezes a série. E também a Millie Bobby Brown, que interpreta a 11, a Eleven, né, na série, ela falou, ela deu uma entrevista, e falou, também publicou no Twitter dela, que todos os... que todas as pessoas que gostam da série, que querem assistir a segunda temporada, vão precisar reassistir de novo a primeira temporada, pra conseguir entender a segunda. Eu não sei se eu vou precisar reassistir, porque eu já reassisti tantas e tantas vezes, que eu já sei de cor até a fala dos personagens. Mas, sim, vou assistir de novo. Mas então é isso aí, galera. Pra ficar mais ligado no mundo da tecnologia e tudo mais, se inscrevam no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho